A chance que você estava esperando para sair do aluguel, chegou! Com a J. Nunes, você pode ganhar até R$ 75 mil de desconto com o programa Morar Bem e o Minha Casa Minha Vida. Quer saber como? Visita a nossa central de decorado em dia 19, 20 e 21 de janeiro. Estamos aqui na Estrada da Banana. Chegou a sua vez de sair do aluguel. Quer saber mais? Mande um zap para 799-9649-7709. J. Nunes Construtora. J. Nunes Construtora.